Olá, agricultores, familiares e autoridades em segurança alimentar e nutricional se reúnem hoje em Brasília durante um seminário internacional. O evento comemora os 10 anos do programa de aquisição de alimentos do governo federal. E o repórter João Pedro Neto tem outras informações ao vivo. João Pedro? Malu, quatro painéis vão debater a importância do programa para a agricultura familiar e o desenvolvimento local. O PAA já beneficiou quase 4 mil municípios brasileiros e cerca de 400 mil produtores nesses 10 anos. E o programa tem estimulado a participação das mulheres no programa, que de acordo com o governo federal já chega a 37% dos fornecedores do PAA. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no programa de aquisição de alimentos. Tudo que produzem é comprado pelo governo, uma fonte garantida de renda. Município de Lusiânia, em Goiás, mulheres trabalham na feira local. Vendem produtos variados, milho, laranja, quiabo, queijo. Nas bancas, estão apenas o excedente da produção. As trabalhadoras rurais vendem a maior parte do que produzem para o programa de aquisição de alimentos do governo, o PAA. E tudo é feito por meio de uma cooperativa. É importante porque tem aumentado a renda familiar. Então tem ajudado o esposo, os filhos vêm trabalhando junto. Então como a gente é da zona rural, às vezes os filhos precisavam vir para a cidade para poder estar trabalhando. Agora não, agora já temos uma fonte de renda. Já que o filho pode trabalhar junto, não precisa mais ter o êxito rural, né? Que é a saída das pessoas da zona rural para a cidade. Desde 2011, as mulheres têm prioridade no PAA, que reserva 5% das compras governamentais para produtos de cooperativas femininas. O resultado de um conjunto de políticas públicas, então se as mulheres hoje comercializam a produção via programa de aquisição de alimentos, é resultado também de assistência técnica, de crédito, de organização produtiva em associações cooperativas. Desde que a Associação das Mulheres de Lusiânia passou a comercializar produtos para o PAA, a renda familiar aumentou 50% e a vida mudou para melhor. Quem fazia compra era o meu sogro, né? Aí quando a gente vem, a gente compra o que está faltando, sempre está com o que vende aqui. Às vezes você precisa comprar um trem, não tem o dinheiro, chega aqui, vende e já compra o que precisa. Já compra o que precisa. Uma vez por semana, Dona Edith muda de profissão, de trabalhadora rural para feirante. Num espaço que a prefeitura reservou para a cooperativa, ela vende o que produz com a ajuda da filha. Acordam cedo para trabalhar na feira e voltam para casa bem tarde. Vende longe, muito difícil, né? A gente enfrenta as dificuldades todas, né? Mas toda sexta nós estamos aqui. Todo o trabalho desta pequena produtora rural começa aqui. Nesta propriedade de um hectare, a agricultura é variada. Ela planta verduras, legumes, hortaliças e ainda tem criação de animais. O dia a dia por aqui não é nada fácil. Ainda cedo, a primeira tarefa é na cozinha fazendo café. Depois, é hora de dar ração para as galinhas, irrigar o canteiro, cuidar da horta e colher a produção. E ainda tem mais trabalho pela frente. Dona Edith passa pelo menos duas horas prensando a massa na fábrica artesanal de queijo. Sem contar os afazeres domésticos. A casa, o almoço e o jantar. O trabalho é duro, mas a produtora rural não troca nada disso por uma vida na cidade. Não, não troca não. Que pra mim é... Representa tudo, né? Os produtos que o governo compra do agricultor familiar têm dois destinos. Uma parte é distribuída logo após a colheita para escolas, creches e instituições beneficentes. E a Conab auxilia cooperativas na estocagem de alimentos para que possam ser comercializados em um momento a preços mais justos. Lavrar a terra, semear o solo com esperanças e colher um futuro melhor para todos. O caminho trilhado pela produção dos canteiros da agricultura familiar até chegar à mesa dos brasileiros, hoje recebe o incentivo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Desde 2003, os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com outros órgãos do governo, trabalham com o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA possibilita o armazenamento e a comercialização dos produtos em condições mais adequadas de mercado. É a certeza de mais renda para quem produz. Quantidade e qualidade. É o caso dos produtores da Castanha do Brasil, no município de Brasileia, no Acre. A gente já começou um bocado de coisas. A gente reitou as casas do meu pai, ele arrumou tudo, aumentou o marro-pasto, criou um gadozinho, está tudo melhorando. É muito importante, mas muito importante essa mudança que teve de 10 anos para cá. É muito importante mesmo para o produtor, para as cooperativas que querem trabalhar direito. Quando você coloca um produto no mercado que você consegue vender por um bom preço, é sinal que as coisas vão melhorar para o produtor. O programa beneficia milhares de famílias que vivem da agricultura familiar em todo o país. É o caso dos produtores de polpa de fruta da região de Porteirinha, em Minas Gerais, que acessam o programa de aquisição de alimentos e fornecem seus produtos para alimentação escolar. O programa formação de estoque, ele ajuda a gente a formar o estoque, pagar o agricultor em dias, que isso é o importante, porque você levanta a autoestima do agricultor. A gente colhe e faz o marco de desimpegar e vem pegar aqui na propriedade. Ao mesmo tempo que a cooperativa aproveita esse potencial que tem a região, a gente está gerando trabalho, gerando renda e melhoria de qualidade de vida. O PAA, formação de estoques, funciona assim. Cooperativas e associações acessam recursos do MDA por meio da Conab e adquirem a produção dos seus cooperados para a formação de estoques próprios e posterior comercialização em condições mais favoráveis de mercado. E se você não consegue armazenar, é só no momento da produção e pronto, né? No momento da colheita e acaba. Então, se você tem esses recursos armazenados, você pode oferecê-los durante o ano todo. Hoje, no extrativismo, temos o PAA estoque, que hoje nos beneficia com o recurso do governo federal para estocar o produto do extrativismo de origem extrativista, inclusive o Baru e o Piqui. O recurso, no momento em que você firma o convênio, se está legal a instituição, sem nenhuma burocracia, pode-se dizer assim, com simplicidade, a associação pode estar acessando e estar repassando isso para os agricultores. O PAA representa também uma ótima oportunidade de geração de negócios, pois parte da produção é adquirida por organizações geridas pelos próprios agricultores para a formação de estoques próprios. Um bom exemplo disso é o trabalho realizado pelos produtores de arroz do assentamento Santa Rita de Cássia II, no Rio Grande do Sul. Então, a formação de estoque, através dos convênios com a Conab e nossa cooperativa, ela vem no sentido de nos permanecer na terra e viver do nosso próprio trabalho. Esse trabalho agora, nos últimos anos, ganhou muita força com o convênio que nós temos feito com a Conab, no PAA Formação de Estoque, e através do convênio com a Conab de Formação de Estoque, nós temos criado condições para contribuir com as famílias assentadas e associadas na cooperativa para incentivar a produção. Nós achamos que é importante o apoio, que qualquer tipo de infraestrutura garante que as famílias possam adquirir técnicas e se desenvolver ou realizar uma atividade produtiva diferente. Sem dúvida, é um programa importantíssimo e que viabiliza a nossa existência. Vai ajudando na renda da gente. Tem uma garantia muito grande, né? E se você trabalhar direito, toda vida tem. Música E daqui a pouco você acompanha a transmissão ao vivo aqui pela NBR da abertura do Seminário Internacional sobre o Programa de Aquisição de Alimentos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música